Seve a semana 3 da quarentena e a gente tá assim, olha o que eu fiz com o meu cabelo, eu tô parecendo... Ai, que co... E aí, pessoal, eu sou o Freimer e como vocês estão? Quarentenão, não é mesmo? Eu confesso que estava sendo bem entediante no começo, mas agora eu já tô me acostumando, quero ver quando tiver que voltar, aí sim vai ser complicado. Como é que eu vou acordar todo dia e não vai ter uma live no meu Instagram, uma live no meu YouTube? Que ultimamente é só isso que tem a live, né? Inclusive nessa quarentena eu estou pensando em fazer uma live aqui no canal pra gente conversar ao vivo sobre algumas coisinhas, se você quiser, aqui tem a live, bota aqui em cima. Aí tu diz aqui nos comentários qual a melhor hora, apesar dos comentários do YouTube tá bem estranho agora, os comentários tão aqui embaixo do vídeo, logo aqui embaixo, não tão lá no fundo, é muito estranho. Às vezes eu desço sem querer achando que é, mas não é, não tem nada. Neste confinamento de quarentena, além de assistir muito Big Brother, eu descobri que eu sou apaixonado por ver televisão. Mas não é só assistir televisão, eu gosto de assistir as pessoas se ferrando na televisão, eu gosto de ver as coisas não dando certo. Pode confessar, cara, tu também gosta, é muito legal, é muito engraçado, se fosse eu, óbvio que eu ia morrer, eu ia querer me matar e eu vivo, mas é engraçado ver nos outros, né? Por isso hoje eu resolvi trazer neste canal de domingo de Páscoa um vídeo sobre os momentos que deram errado na televisão. E como eu ia fazer um compilado pra esse vídeo, eu resolvi pesquisar, né, bastante coisa, e aí eu descobri que, cara, eu não sei quase nada desse mundo midiático. Por exemplo, sabe aqueles programas da tarde que tem aquelas propagandas, assim, no meio do nada, tu tá assistindo, tá curioso pra ver o que vai acontecer? E ela fala, agora vamos para o rápido comercial e já voltamos. Aí a mulher vai lá, no outro lado do estúdio, e mostra um produto, assim, top term, a Aracy aparece do nada. Um apresentador foi fazer a propaganda de uma magnífica invenção incrível no século XXI, um secador. Só que é um secador que não faz barulho, tanto que deram o nome dele de silêncio. E como vocês podem imaginar, não era bem isso que aconteceu. Uma coisa que eu adoro assistir é reportagem com criança. Eu não gosto de criança, odeio criança, mas eu adoro assistir reportagem de criança. Porque as crianças são seres muito sinceros. E sempre vai dar errado, eu não sei o que inventam fazer reportagem com criança. E uma mulher, ela foi fazer uma reportagem de um parquinho, né, que tava abandonado, tava destruído, alguma coisa assim. E aí ela derramou os brinquedos da criança, sei lá, pra não sei por que que ela fez isso. Aí a criança, com a lógica dela, falou, tu vai ter que catar isso aí, meu. Eu não vou catar. Teve aqui em setembro, viu que tava tudo baixinho, mas tudo pra limpar. Agora, ô Lu, vem cá, a Lu trouxe os brinquedos dela aqui. Porque é o seguinte, ela falou, ó, pra brincar, vamos, vamos, me ajuda aqui, Lu. Pra brincar aqui na pracinha, tem que trazer tudo aqui e vai ter que catar daqui a pouco. Porque como é que estão os brinquedos aqui? Cuidado com a escuridão. Os brinquedos da pracinha estão com... Como é que estão, como é que estão... Então vamos mostrar pra galera que tá em casa. Mas esse canal também é informação. Vocês já ficaram com vontade de puxar aquele negócio do ônibus vermelho? Eu tenho muita vontade de fazer isso, eu morro de vontade. Diz que fizeram uma reportagem ensinando como se usa aquilo. E aí eu fiquei curioso, nossa, como é que usa? Eu quero ver o que acontece quando tu aperta aquilo. E aí a mulher disse que era super fácil, era só puxar e levar a alavanquinha. Só que não pareceu muito na prática, não funcionou muito isso, não. Parece que a engenheira de segurança do trabalho de uma empresa de ônibus vai nos mostrar passo a passo como é feito o rompimento do lacre para uma situação de emergência. Como é que é feito, Larissa? As janelas, o rompimento do lacre é automático puxando a alavanca. Então não é necessário retirar o lacre para puxar a alavanca. Precisa ter força? Não muita. É frágil o lacre, né? Vocês verificaram que nesses atentados desse ano ou do ano passado usuários têm feito uso disso? Não. Não foi utilizado nenhum sistema de saída de emergência dos veículos. Mas basta um só, romper um lacre só, já é fácil de empurrar a janela? Sim. Rompendo apenas um lacre já facilita, já vai conseguir empurrar e eles já vão conseguir desobstruir as janelas e a passagem vai ser liberada. Mas na hora de simular, a engenheira teve dificuldades. O que aconteceu, Larissa? É difícil de romper? Sim. Ué? Acontece muita coisa na TV, mas grande parte é no programa da Ana Maria Braga. Eu acho que quando a Maria Braga se aposentava, ia acabar a TV, porque ela é a que segura ainda o pedestal de melhor programa do mundo. Quem lembra quando ela mostrou a inovação dos Transformers, um carro que dirige sozinho e que atropelou ela? Hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá... Opa! Sai, sai, sai! Eita, noche! O meu nome é Optimus Prime. Somos organismos robóticos autônomos do Planetas. A coisa clássica dos programadores da Maria Braga é as receitas, que às vezes vão bichos dentro. E o creme de leite aqui, ó. E me dê logo na sequência a manteiga, que tá aí na tua frente. Manteiga, Dani, ela tem que falar o que que é. Creme de leite. Banana, Dani. Banana? Banana. A banana já vem aqui, peraí. Ah, já vem. Peraí. Tá. Tá vendo? Eu atingei aqui o açúcar e a manteiga serve pra ficar... Saiu um bichinho. Saiu um bichinho. Não, era um queimadinho do fundo. E uma só... E um clássico da TV que virou da internet também, porque fizeram vários memes, é a incrível motoqueira de 16 anos, cara. O que que uma motoqueira de 16 anos pode fazer? Como você pode ver aí, ela pode fazer muita coisa. Duas rodas, até o meu lado, está a Natália Redes, uma motoqueira de 16 anos de idade, que vai se apresentar daqui a pouco. Boa noite, Natália. E aí, o que você preparou para o show de hoje à noite? Bom, eu estou aí fazendo aquele show, preparei muita concentração e vamos fazer um show maravilhoso, na casa. Você faz essa questão de rolê já há muito tempo, 10 e 4? 10 e 8 anos. E aí, o que você comentou? O que você tem uma paramosoqueira, vem gerando alteração, e o que está no chão, e ele está aí com a gente. Será que dá para você dar uma parinha de mais tanta agitação de hoje? Claro. E agora, todos os aproximadores, que alicerçam o governo do Rio de Janeiro. O poder está prestes para começar, vamos ver a apresentação da Natália agora. E se vocês acham que é só no Brasil que dá merda na TV, vocês estão muito enganados. Porque para fechar com chave de ouro, a gente tem que mostrar um especialista de embalagens que decidiu mostrar ao vivo na TV, como se abre a caixa de leite corretamente. E aí você fica fascinado como é que o leite cai direitinho, não escorre nada para fora do copo. E aí, o que você tem aqui, o que você tem aqui, o que você tem aqui? Am besten auf der zweiten Seite auch noch, so machen wir es richtig gut, dann müssen wir hier die Lasche vorziehen, am besten auf der zweiten Seite auch noch und jetzt werden auf dieUTEN! Das ist einfach so, das war ich nur noch unter der der zweiten Seite hat und jetzt wird das Dibyde verringen. Wir haben sehr, als sie beherberg, haben sich die Gange auch schon um der ersten Dibyde geöffnet. Es ist das schon einfach was im Dibyde zu machen. Ja, das herrschen hierzu. Das ist diegde. Das kam ein bisschen das Treffenden. Das war eine Linke, der auf eine Elfnis einen Einbruch dabei, der den hat auch die Gegeben und der letzte Seite, das ist einfach zu damit. Das war ein bisschen mit dem pleasures. Das war ihr, dass Google an, dieh, das inspirierende und die feststellen. Die Version, das ihr habe ja leideriert. Pra sempre, lésbica futurista, o sapatona convicta, eu não vou deixar, a inveja me avalar, pra sempre, lésbica futurista, lésbica futurista, lésbica futurista, lésbica futurista, lésbica futurista, tesão, lésbica futurista.